Na avenida 31 de Março, na colônia do Marçal, esta água empoçada preocupa os moradores. Segundo eles, estas manilhas, que também estão no local, foram colocadas ali há meses. Sem espaço na calçada, quem transita por ali, principalmente os pedestres, precisa passar pelo meio da rua. É essa água empoçada aí, e ficou essa manilha aí, chove, e tem o risco de a gente cair aqui. E essa lama está aí, a água borbulhando, a dengue está aí, o exigípio está aí, isso tudo. A água parada e a lama, e essas manilhas que estão aí, podem causar acidente e ninguém faz nada. O problema aqui é seríssimo, porque a gente luta para poder melhorar. Não tem quem dá o apoio, quem ajuda. Como que nós vamos fazer? Inclusive hoje mesmo, teve um primo meu na farmácia de dengue, está aí com a dengue, mora aqui, vizinho aqui, está com a dengue. A situação está ainda mais grave na rua Monsenhor Silvestre de Castro, paralela à avenida. Aqui o esgoto corre a céu aberto, e camos podem ser vistos em meio ao asfalto. Neste muro, um anônimo fez menção à dengue e aos problemas do local. Vira um rio, não tem passagem, ninguém entra, ninguém sai, ninguém passa, não tem como passar, não. Vira um rio, aqui ó, tem um cômodo aqui que é prejudicado, a água emboca para dentro aqui. Não tem solução, não. Se não fizer a parte do esgoto, não tem recurso, não. Mas, portanto, nem asfaltou, até hoje não foi asfaltado, porque não tem condição de passar asfalto. Está complicada a situação, porque não adianta jogar a terra na panela ali também, não, porque a chuva vem, lava tudo e fica sempre esse buraco. E aqui passa muitos veículos, igual está assim, passa carro direto. Quase intransitável, a rua já foi cenário de acidentes. Teve acidente do motoqueiro que, né, o motoqueiro que bananou aqui para o chão. Mas isso daí não vai se melhorar, não tem jeito, não. Se não me andar essas manilhas, tem que sair aqui nessa reta aqui, você quer virar esse esgoto lá na frente e sair no outro manilhão. Mas não tem como, como é que vai fazer essa curva e depois tomar, não toma rumo, não tem jeito, não.